Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver, quero ver, quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra Pensando em você, hoje eu fico com a outra Pensando em você, hoje eu fico com a outra Pensando em você, tuts, 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 tuts Quero ver, tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra Pensando em você, hoje eu fico com a outra Pensando em você, tuts, 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 tuts Quero ver, tuts, 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 tuts Não te quero ver É de Lê Monde DJ Loucarpite Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Faz fora faço vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Legenda Adriana Zanotto